Vamos juntos, Alagoas! Chegou a nossa hora! Chegou a nossa vez! Para deputado estadual, vote! Pastor Marcelo Gouveia! Um, setenta! Um, dois, três! É guerreiro, é do povo! Pastor Marcelo Gouveia é seu nome! E aí, para deputado estadual, Marcelo Gouveia é o melhor nome! Com trabalho e honestidade, Alagoas é quem vai ganhar! Seu número é muito fácil, Fácil pra memorizar! Alagoas quer o novo! Vota Pastor Marcelo Gouveia! Esse é da gente! É nosso amigo, é nosso irmão! Setenta! Um, dois, três! Nesse eu vou votar! É Marcelo Gouveia! Merece ganhar! Setenta! Um, dois, três! Vota meu pessoal! Pastor Marcelo Gouveia! Vota deputado estadual! Setenta! Um, dois, três! Ele vai ser a nossa voz! Do mais humilde! Do mais humilde! Ele vai lutar por nós! Pastor Marcelo Gouveia! O setenta! Um, dois, três! Sim, Alagoas! Chegou agora a nossa vez! Setenta! Um, dois, três! Nesse eu vou votar! É Marcelo Gouveia! Merece ganhar! Setenta! Um, dois, três! Vota meu pessoal! Pastor Marcelo Gouveia! Pra deputado estadual! Setenta! Um, dois, três! Pra memorizar! Vota setenta! Um, dois, três! Vota Alagoas! Setenta! Um, dois, três! Nesse eu vou votar! É Marcelo Gouveia! Merece ganhar! Setenta! Um, dois, três! Vota meu pessoal! Pastor Marcelo Gouveia! Pra deputado estadual! Setenta! Um, dois, três! Pra memorizar, bota setenta, um, dois, três, bota na voz Essa é ficha limpa, pra deputado estadual é Bastou uma série do veia, um, setenta, um, dois, três